Olá galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma tesanato muito da hora gente, nós vamos reciclar e renovar aqueles banquinhos sem graças de plástico que quase todo mundo tem em casa. Eles são muito úteis, mas porém depois skin card não tem jeito de limpar. Pode lavar com água sanitária, pode esfregar, que até dá uma brancura ali, mas depois volta a ficar tudo sujo. Ainda mais a gente que tem pet aqui em casa, que bota pata em tudo. E gente, eu fiz uma decopagem com guardanapo mesmo de decopagem em cola branca, super simples. E depois o meu esposo deu uma envernizada, pode ser qualquer verniz que você tem aí na tua casa e a cola, cola branca de artesanato, tá? Qualquer uma. Gente, cara nova no banco. Eu amei o resultado e quero fazer isso nos outros banquinhos que eu tenho aqui em casa. No final do vídeo eu gravei o antes e o depois pra vocês verem que renovada que deu. E deu aquela alegria, deu aquela cor. Amei o resultado. Eu acho que vocês também vão gostar. Deixa aqui nos comentários me contando o que que você achou e se você pretende fazer. Se você tem esse banquinho aí na sua casa, me conta se você pretende fazer também ou não, ok? E gente, vai curtindo, vai deixando o like aqui pra mim saber se vocês estão gostando do vídeo, se vocês não estão gostando. Vai interagindo aqui, tá bom? Pra saber que tipo de conteúdo eu trago nos próximos vídeos pra você, tá bom? Beijo, cara no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, eu tenho aqui meu banquinho. Esses banquinhos de plástico com o tempo eles vão encardindo. O Leandro derrubou cola aqui e o banquinho, ele é novo, tá? Não tem nem uma semana de uso, mas ele tá horroroso. Olha só. Já lavamos e essa cola não sai mais e ele ficou com cara de encardido. Então, na decopagem que nós vamos fazer nele hoje, vai deixar ele novinho e com uma cara de mais moderno. Vocês vão adorar o resultado. Vem comigo, então, vamos começar a nossa decopagem de hoje. Então, nós vamos precisar de cola pra artesanato, cola branca. Eu tô usando essa daqui da Cascorex, que eu acho a melhor. Nós vamos precisar, então, de pincel e de guardanapo de decopagem, que eu vou tá usando esse floral. Então, é muito simples. É só a gente ir recortando, tá? E ir colando aqui no banco. Só que antes eu vou colocar um pedacinho de EVA aqui pra tampar esse buraquinho, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês ouviram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.